E agora prepare-se para uma volta ao passado, como se os cavaleiros de Amazonas encontrassem um túnel do tempo no interior do Piauí. A cavalgada ecológica do Caminhos do Marchador reservava surpresas. No percurso, dois criatórios da raça. Um deles foi o primeiro a levar o marchador para o Piauí. O criador é da sexta geração da família Almendra. Boa Praça, seu Anfrizio Castelo Branco, deu uma aula sobre a história do marchador na região. 18 quilômetros de lazer, desfrutando da comodidade do marchador. Hoje a gente vai bem mais descontraído, brincando, curtindo as belezas naturais aqui de Campo Maior, que nesse período do ano é muito bonito. Então a gente tem uma expectativa muito boa para a cavalgada ecológica, até porque a gente tem certeza que as paisagens vão ser bem compensadoras para nós. A cavalgada ecológica é para aproveitar o cavalo e as surpresas que o percurso oferece. Ainda estamos em época de chuva na região e por isso o verde predominava. Destaque para a carnaúba, árvore nativa, de onde se extrai a matéria-prima para a produção da cera. Mas a tropa não queria saber de ficar ar seca, não. E atravessava estes trechos sem hesitar. A primeira parada foi na fazenda Nuance. Aqui encontramos um criatório da raça. A tropa é pequena, são 14 animais. Mas a qualidade genética é alta. Alguns destes marchadores são filhos do reprodutor Tigrão Café. O criatório já fez até campeão nacional em 2012, com o cavalo Conhaque do Nuance. Para mim é a felicidade, que a gente está começando a gostar também. E eu não sei se eu trabalhar no tipo de fazenda, de gado, mexendo com gado. E aí estou com oito anos de trabalho com ele. E graças a Deus a gente está se dando bem e estou feliz com ele. Cavaleiros e Amazonas montados novamente. O destino desta vez era uma antiga fazenda do Piauí. Local histórico para o estado e também para a raça. Segundo relatos dos criadores locais, a centenária fazenda Abeleiras foi o destino dos primeiros marchadores no estado. Meu pai, aí por volta de 1950 ou 1951, esteve em Minas e trouxe um grupo de seis éguas, estradeiras boas, lagar, marchador, e um cavalo. E daí em diante, todo mundo se apaixonou aqui na fazenda pelo cavalo macio, um cavalo dócil, um cavalo bom de andar. E nós, portanto, estamos aí há 60, 70, quase 70 anos, conservando esta linhagem, esta linhagem antiga, que veio de Minas. E são animais muito bons. Todos nós gostamos muito. Segundo o Anfrisio Castelo Branco, sexto na geração da família de Jacobi Almendra, que comprou a fazenda em 1839, estes marchadores são descendentes dos primeiros trazidos para o estado piauense. Isso não há dúvida, ele foi o primeiro. E ele fez grandes propagandas, porque ele era maníaco por isso. Montava no cavalo e fazia desfile. De 7 de setembro, o exército convidava, botava ele na frente de um cavalo mangalarga bonito. Quer dizer, como ele gostava muito disso, ele divulgou muito. Ele levava para Terezina, botou no quintal da casa dele para ele passear, sabe, de domingo lá, mostrar. Ele gostava de mostrar os cavalos. Ela representa, portanto, o quê? A nossa história. Ela é a própria história do Piauí. Ela existiu como fazenda antes do Piauí existir como instituição. O Piauí como instituição, como estado, como província, foi criado em 1759, 1759. A milheira é de 1708. Quando criaram o Piauí como instituição e botava o primeiro governador, a milheira já tinha 50 anos. Os competidores aproveitaram a parada e fizeram um tour pelo casarão da fazenda, que já acumula 307 anos de história. Meu pai é o primeiro lá. Meus 16 irmãos estão aqui. Eu sou o segundo. Tudo foi preservado ao longo do tempo. Fotos dos antigos proprietários, objetos e móveis centenários, a capela tradicionalmente utilizada para a realização de casamentos e até ossos, achados há alguns anos nas paredes da casa, depois de uma reforma. Seu Anfrisio acredita serem de escravos que trabalhavam na fazenda durante os séculos XVIII e XIX. Eu considero importantíssimo passar por um lugar como esse aqui. Para nós foi muito gratificante vir aqui, visitar a casa, ouvir a explicação do propósito. Ver o tanto que ele gosta daqui. Inclusive, o pai dele era muito amigo do meu pai e realmente é uma família bem tradicional da área aqui de cavalo. Vim de Fortaleza para cá participar mais uma vez aqui no Piauí e fiquei surpreso com a história. Com a origem do Mangalajama Machado no Piauí, eu fiquei surpreso com o que eu vi. Muito legal. Eu agradeço o senhor ter nos recebido aqui. Foi uma honra para a gente ter escutado as suas histórias aí. Obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei honrado, feliz com a visita de vocês. E agradeço muitíssimo a todos vocês e a dedicação, a curiosidade e a atenção que tiveram com essas histórias antigas. O fim da cavalgada aconteceu na Fazenda Bem Posta, onde seriam divulgados os resultados e entregues as medalhas para os campeões da décima etapa do Caminhos do Marchador no Piauí. Na categoria Iniciante, Ricardo Rebelo foi o melhor entre nove competidores. E ele também surpreendeu na cavalgada planilhada, obtendo a melhor performance geral. Na Feminino, Anitta Cerqueira da Sírgua foi a campeã. Na categoria Adulto, Enio Ellery superou o presidente do Núcleo da Raça no Piauí, Eduardo Rogério, e ficou com o primeiro lugar. E Samuel Robson Moreira ganhou a aberta, considerada a mais difícil de todas as categorias. E de premiação, levou 700 reais para casa. Vitória também do Núcleo do Piauí do Mangalarga Marchador no fomento da raça para o Estado. Ano passado nós fizemos o primeiro Caminho do Marchador aqui e tivemos 23 participantes. Dos 23, 17 eram de outro Estado, quer dizer, só tinham seis criadores do Piauí. Esse ano nós temos 37 inscritos e só cinco de fora. 32 piauienses fazendo essa competição, essa alegria aqui do sábado e do domingo. E a gente achou uma evolução muito grande dentro do número de participantes e um fomento da raça que trouxe todas as pessoas para junto do Mangalarga Marchador. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto